Eu acho que é uma forma carinhosa de se tratar o choro, chamando chorinho. Mas há quem pense que é uma forma pejorativa, né? Só para te ilustrar um exemplo, algumas pessoas mais radicais consideram que você chamar um chorão ou um chorista, dizer que ele toca chorinho é como se você dissesse que um jogador de tênis de mesa joga ping-pong. Diminui um pouco. Mas eu não penso assim, eu penso que é uma forma carinhosa mesmo. É, eu prefiro o choro, eu acho que o chorinho, para mim, eu considero pejorativo, assim. Eu não gostaria de chamar de choro de chorinho, não. Há alguns que não ligam para isso, mas há outros que se preocupam, sabe? Eu me preocupo, eu prefiro chamar de choro com uma música, assim, importante, profissional, né? Fãs de nomes como Pixinguinha, Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Unidos de bandolim, cavaquinho, violões de seis e sete cordas, eles se reúnem para celebrar o choro e são os responsáveis pela vitalidade do ritmo. Durante muito tempo, o choro foi estigmatizado. Por ser uma música parada no tempo, né? Por ser uma música que é tocada sempre com os mesmos instrumentos. Uma música conservadora, uma música tocada por pessoas mais velhas. Isso, a gente sabe que, hoje em dia, já não tem mais esse pensamento. Foi sendo revigorado, né, com várias pessoas que começaram a tocar. E, hoje em dia, você tem muitas pessoas novas, muita moçada, se interessando, né? Não só interessando em tocar um ou outro, uma ou outra música do estilo. É se adentrar no estilo, ouvir bastante, querer saber como se toca. E isso está dando um vigor novo para a música. É, o choro não tem idade para esse ar. Antigamente, até uns 20 anos atrás, eu passei por essa época em que o choro é tido como música de gente velha, né? Hoje não, hoje acabou esse mito, quebrou isso aí, porque o jovem, ele hoje está sendo mais conquistado pelo choro. É uma música muito bonita, né? Muito bem elaborada. O choro é uma música tipicamente instrumental. Quer dizer, ligado, tem uma forma de tocar o choro, né? A utilização do violão de sete cordas e do violão, o violão de sete cordas tem uma forma de tocar. O choro tem, curiosamente, certos traços de música barroca, né? O violão de sete cordas faz algo que é muito próximo do que no barroco eles chamavam de baixo contínuo. É um instrumento grave fazendo linhas melódicas na região grave. O violão de sete cordas tem uma forma de tocar. Olha, a influência do choro no Tom Jobim, dessa mistura do choro com a canção, a introdução de Chega de Saudade, que é o choro, né? Porque o legal do Choro é porque todo mundo fica, você toca junto, entendeu? Você não fica, ninguém fica assim, ah, o solista e tal. São poucos intérpretes de Choro cantando, porque é muito difícil cantar Choro. O Choro é uma música, tem muitas notas, é uma música muito ligeira, né? Então, poucas pessoas têm esse dom. Tem grandes cantoras na história do Choro, né? A Demilde Fonseca é talvez a maior cantora. Mas até hoje em dia, você tem a Amélia Rabelo, uma cantora que faz um trabalho extraordinário cantando Choro. Então, não é proibido. Agora, há questões que são mais voltadas para a música instrumental, a composição, pela agilidade, algumas coisas que é muito difícil de cantar, né? Muito difícil, às vezes, a articulação e tal. Então, eu acho que as pessoas cantam um pouco pela dificuldade, não porque não seja bonito que não possa. Agora, cantar Choro é difícil. Morrendo, tem pena, mas ouve o meu lamento O improviso é realmente a alma do Choro? Será que ele pode ser considerado jazz brasileiro? As músicas brasileiras e instrumentais, elas têm ou uma influência jazzística, explícita, ou, frequentemente, uma influência do Choro, o que dá um sabor um pouco mais abrasileirado do que essa coisa jazzística. E, muitas vezes, tem grupos que fazem também essa coisa meio mista entre certos elementos do Choro com elementos do jazz. O Choro é como o jazz. Eles nasceram praticamente juntos. O Choro nasceu um pouco antes do que o jazz. E as influências são as mesmas. Vem o que? Da polca europeia, vem do lundu africano. O jazz, para a gente, aqui no Brasil, é sinônimo de liberdade, entendeu? Liberdade harmônica, liberdade para se improvisar, essa coisa toda. Essa liberdade, mas não nesse Choro que a gente está falando aqui, não tem a ver com esse jazz, não, entendeu? O Choro que a gente está falando aqui, esse Choro de violão de sete cordas, de flauta e tal, de cavaquinho, já é totalmente a parte dessa música instrumental brasileira com influência do jazz. Eu acho que sim, eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Choro é contemporâneo, ou talvez anterior ao jazz, né? A gente pode dizer que o jazz influenciou o Choro, mas o Choro possivelmente tem influenciado o jazz, né? Os Oito Batutas, que era o grupo do Pixinguinha, fez uma excursão, logo no início do século, na Europa, que fez um sucesso estrondoso, um machixe e tal. Então, os músicos de jazz certamente eram atentos a isso. Então, eu acho que houve influência de ambas as partes. O Choro não é uma linguagem que se baseia no improviso, por exemplo, como é o jazz. O Choro se utiliza no improviso. O improviso é um momento de brincadeira, de uma certa liberdade que o músico toma, por assim dizer, mas na música brasileira, em geral, há um grande respeito pela melodia, né? O que não acontece no jazz. Muitas vezes a gente quase não reconhece uma melodia de tão transformada que ela fica com o improviso. Muitas vezes a gente quase não reconhece uma melodia de tão transformada que ela fica com o improviso. Eu queria falar de dois compositores que eu acho que são muito importantes, que fazem um choro diferenciado atualmente. O Paulinho da Viola tem um choro belíssimo, que se chama Choro Negro, que pode ser um exemplo de um choro moderno, de um choro com características, vamos dizer, rítmicas, melódicas e harmônicas mais atuais. Muitas vezes a gente quase não reconhece uma melodia de tão transformada que ela fica com o improviso. O outro é o Hermeto Pascual, que também é um grande compositor de choro e faz um choro mais, digamos assim, menos convencional, um choro mais cromático, mais dissonante, enfim, com as características dele. A gente vai ter o choro cada vez para formações instrumentais diferentes, a gente vai ter instrumentos, cada vez instrumentos diferentes tocando choro, como a gente tem fagote, oboé, instrumentos orquestrais que hoje em dia já participam da roda, a gente tem várias pessoas aí que trabalham. Então, eu acho que o choro, nesse sentido da instrumentação, no sentido de atingir também as pessoas que cada vez vão conhecendo mais essa tradição, então eu sou muito otimista com relação ao futuro do choro, mesmo porque cada vez as pessoas mais jovens vão se apaixonando mesmo por essa linguagem. o choro é diferente das outras músicas, né? Não tem o ritmo, né? É outro, né? E é só chorão mesmo. Eu acho uma música alegre, descontraída, e é uma música que tem novidades, faz tudo, né? Mas o choro é ineguado. Eu acho que a melhor música que vai ser, o tipo de música popular, é o choro. É uma das coisas que me ajuda a viver. E a turma que toca ali, deixa eu te contar, é, é, tá pesado, né? O programa de hoje chega ao fim. Escreva pra gente, o e-mail é diverso.mg.gov.br Te espero na próxima semana. Ai, quem me deram o meu chorinho Tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia Quando ouvia Ele fazer tanto chorar Ai, nem me lembro a tanto, tanto Todo encanto de um passado Que era lindo, era triste, era bom Igualzinho a um chorinho Chamado Odion Terçando flauta e cavaquinho Meu chorinho se desata Tira da canção do violão Esse bordão Que me dá vida, que me mata É só carinho, meu chorinho Quando pega e chega assim Devagarzinho Meia luz, meia voz, meio tom Meu chorinho chamado Odion Ah, vem de pressa, eu choro